Esse aumento era inevitável. Por quê? Porque como a defasagem de mercado interno internacional estava ficando muito grande, você estava tomando um risco de desabastecimento no mercado. Vou explicar melhor. Se você tem uma diferença muito grande entre mercado interno e mercado externo, nenhum importador consegue comprar produto lá fora mais caro para vender mais barato aqui dentro. Nem a Petrobras, que hoje a Petrobras, depois da Lava Jato, você tem regimes lá, procedimentos, compliances, e os diretores da Petrobras, nem os conselheiros, podem estar lesando o acionista minoritário, o acionista privado. Então, você estava chegando a um momento que os estoques estavam acabando e podia ter desabastecimento no Brasil. Então, a alternativa qual foi? Dar-se ao menos o preço dos combustíveis. Poderia ter sido dada outra solução. Se falou, inclusive, na hipótese do governo lançar uma espécie de programa emergencial através de uma MP que pediria um crédito extraordinário para fazer uma coisa meio que semelhante ao que o presidente Pemer fez na greve dos caminhoneiros. Então, seria um projeto emergencial para você pagar para a refinaria e para o importador a diferença entre mercado interno e mercado internacional por um período definido de três meses, seis meses, enquanto a guerra não arrefecesse e o petróleo voltasse a ser com certa estabilidade. Mas, enfim, eu acho que isso foi, no final das contas, foi uma boa notícia. A segunda boa notícia foi a reação do Congresso. Acho que o Congresso teve agilidade também para falar, olha, a gente também vai dar a nossa contribuição. E aí, o PLP11, ele é importante porque ele já é uma demanda antiga do mercado de combustíveis no Brasil, porque ele vai trazer transparência e simplificação na cobrança do ICMS. Então, as principais modificações é você transformar o A de Valorem, que é uma alíquota em A de REN, então você passa a cobrar o ICMS reais por litro, e você também está instituindo o regime da monofasia, onde você recolhe o ICMS ao invés de ao longo da cadeia na refinaria e nos importadores, o que simplifica muito o recolhimento do ICMS, e ajuda também a combater um dos problemas principais que tem hoje no mercado de combustível, que é a sonegação. Então, esse projeto é um projeto que eu acho que agrada o mercado como um todo e vai também, quer dizer, não é que vai reduzir o preço imediatamente na bomba, mas volto a dizer, ele vai trazer também uma menor volatilidade daqui para frente, porque hoje você cobre o ICMS, você calcula o ICMS a cada 15 dias. E nesse projeto, você vai ficar com o ICMS fixo no primeiro momento, durante um ano, e depois de um ano, ele vai ser reajustado a cada seis meses. Então, você vê que você vai reduzir em muito essa volatilidade. Então, me parece que foi muito bom o Congresso ter aprovado esse PLP11. O outro, o PL1472, ele merece uma discussão mais aprofundada, porque ele traz coisas que preocupam. Por exemplo, ele traz um artigo onde ele fala que o preço na refinaria deveria refletir mercado internacional, custo de produção de petróleo no Brasil ou de refino e custo de importação. Aí, isso cheira a uma fórmula. Fórmula é intervenção. Você imagina, quer dizer, nós estamos na guerra agora, mas a guerra passa. Aí, se você colocar em lei, engessar em lei como é que o cara, dono de refinaria, vai formar o preço dele, a gente está num processo aí de Petrobras vender refinaria. Até porque ela fez um acordo com o Cádio de vender metade da capacidade de refino. Você imagina hoje, por exemplo, a refinaria que já foi vendida à Bahia, o cara ter a lei dizendo como é que ele vai reajustar os preços dele. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Outra coisa também, assim, até engraçada, eu digo até que parece uma piada pronta, é o auxílio gasolina. Porque, dentre outras coisas, você vai distorcer os preços relativos. Os senadores, acho que eles não sabem que hoje o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, a maior quantidade deles usa GNV e não usa gasolina. Então, na hora que você dá um subsídio para a gasolina, você está criando uma distorção de preços relativos. E ainda tem o etanol também, né? Então, o carro hoje no Brasil, ele tem três combustíveis. Gasolina, etanol e GNV. Se você beneficiar qualquer um desses três combustíveis, você está criando problema no mercado, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto